Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Esse é um curso muito especial, porque nele estamos estudando o livro mais importante do mundo, a Bíblia. Atualmente estamos estudando o Evangelho de Lucas, no Novo Testamento. E continuando, vamos analisar algumas passagens que não estão registradas no Evangelho de Mateus. Uma delas é a do capítulo 8, na qual vemos Jesus estabelecendo prioridades no atendimento às pessoas que o procuravam. Jesus era muito requisitado. Você nunca se perguntou como ele definia as prioridades? Quem deveria ser atendido primeiro? Esse incidente do capítulo 8 de Lucas nos mostra sua absoluta imparcialidade e algo sobre suas prioridades também. Havia um homem muito importante, líder da sinagoga, chamado Jairo. Sua filhinha de 12 anos estava muito doente e ele foi procurar Jesus pedindo que intercedesse por sua filha. Enquanto Jesus caminhava com Jairo para a casa dele, uma multidão o seguia e no meio dela havia uma mulher com uma doença que a fazia sangrar continuamente. Lemos no livro de Levítico que uma mulher, naquelas condições, era proibida de tocar qualquer pessoa. Ela praticamente ficava excluída da sociedade. Mas aquela mulher cria que sua única esperança era tocar Jesus. Por isso, enquanto Jesus caminhava com aquele homem importante, ela conseguiu chegar até ele e tocá-lo. Quando isso acontece, Jesus para e pergunta Quem tocou em mim? Os apóstolos disseram, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus se referia a algo mais profundo e insiste. Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. E agora? Você acha que ele realmente não sabia quem tinha lhe tocado? Claro que ele sabia. Ele queria que a mulher tivesse a fé para confessar que, deliberadamente, o tinha tocado, porque cria que assim seria curada. Ela finalmente aproximou-se e, tremendo, confessou que o tinha tocado. Jesus curou a mulher e lhe disse Filha, a tua fé te curou, vá em paz. Depois disso, ele se voltou para Jairo, ao mesmo momento em que chegava um recado de que a menina já tinha morrido e ninguém mais precisava importunar o mestre. Mas Jesus diz a Jairo Não tenha medo, então somente creia e ela será curada. Eles seguiram para a casa do homem e lá estava a menina morta. Mas Jesus levantou a menina dos mortos. Esse é mais um dos grandes milagres de Jesus relatados no Evangelho. Essa é uma história muito comovente porque nos mostra a imparcialidade de Jesus e também algo sobre suas prioridades. Porque ele curou primeiro a mulher e deixou a filha do homem morrer. Se você parar um minuto para pensar, quem tinha mais urgência? O teólogo Chamberlain Morgan fez a seguinte observação. Esse homem já tinha usufruído 12 anos de luz com a vida de sua filha. E o que a mulher tinha? 12 anos de doença e escuridão? Acho que naquela hora, para Jesus a mulher tinha mais urgência. O Evangelho de Lucas é repleto de histórias como esta da mulher que teve fé para crer que se apenas tocasse em Jesus seria curada. No final do capítulo 10 de Lucas, lemos uma das minhas passagens preferidas. Os últimos versículos desse capítulo falam de duas mulheres a quem Jesus amou muito. Elas eram irmãs e chamavam-se Marta e Maria. Leremos mais sobre elas no Evangelho de João. Como Lucas apresenta a perspectiva mais humana da vinda de Cristo, ele relata o conflito entre essas duas irmãs. Jesus foi visitá-las em Betânia, nos arredores de Jerusalém, para descansar um pouco. Este texto descreve o que provavelmente foi o primeiro encontro de Jesus com estas duas irmãs. Cada uma delas respondeu de maneira diferente à visita de Jesus. Marta pensou o seguinte, Jesus está vindo almoçar na minha casa. Tudo tem de estar em ordem, os talheres, toalha de mesa, tudo perfeito. Ela se preocupava com essas coisas. Sua irmã Maria era diferente. Ela pensou, Maria ficou na sala de estar aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras, aproveitando o estudo da Bíblia. Marta ficou na cozinha preparando o que comer. Tem uma coisa, Marta não era tímida. Marta veio lá da cozinha, interrompeu o estudo bíblico e começou blá, blá, blá. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, por favor, mestre. Você já se viu numa situação como essa, no meio de duas mulheres? Eu vivi no meio de seis irmãs e sempre me deparava no meio de conflitos entre duas delas. Acabei tendo de desenvolver uma certa sabedoria de Salomão. Não tomava posição nenhuma. É de se espantar que o Senhor tenha sido tão incisivo nessa situação. Ele não tentou sair pela tangente, nem deixou que elas resolvessem o problema sozinhas. Ele tomou o partido de Maria. Jesus olhou para Marta e disse, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas? Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Jesus foi a favor de Maria e não de Marta. Essas duas mulheres tornaram-se símbolos de algo muito importante na vida da igreja hoje. Temos esses dois tipos de pessoas na igreja, as Martas e as Marias. As Marias se preocupam com as coisas do céu e as Martas têm a mente voltada para as coisas da terra. No livro de Atos percebemos que quando a igreja estava crescendo, as Martas e Marias precisavam umas das outras. No capítulo 6, lemos que os apóstolos estavam sobrecarregados com muitas atividades administrativas e, por isso, tomaram uma decisão muito importante. Eles fizeram uma reunião e elegeram algumas pessoas para servirem, que hoje são chamadas de diáconos em algumas igrejas. Os apóstolos que eram as Marias, ou seja, os pastores, disseram às Martas Vocês, por favor, cuidem da administração da igreja e nós vamos nos dedicar exclusivamente à oração e à ministração da palavra. Em outras palavras, eles disseram Agora vocês serão Martas e nós vamos ser Marias, cada uma com sua função. Nós ainda temos esses dois tipos de pessoas na igreja. Temos as Marias, essencialmente dedicadas às atividades pastorais. Estas são as pessoas que frequentemente recebem as visões de Deus, que as implantam na igreja, pregam sobre elas até que se concretizem. Mas também precisamos das Martas, porque é necessário que haja organização e administração. Geralmente, quando as pessoas Martas aparecem em cena, organizam, estudam o caso, delegam tarefas, supervisionam e até agonizam com os atropelos da obra. Resumindo, elas administram. As Marias precisam respeitar as Martas e vice-versa, porque os dois tipos de pessoas são muito importantes. Não é uma questão de um ou outro, mas sim de ter os dois tipos dentro da igreja. Esses dois padrões de dons espirituais são muito importantes. Às vezes as Marias são do tipo, deixa rolar, e as Martas do tipo, gente que faz. O corpo de Cristo precisa destes dois tipos de pessoas. Quando um tipo Maria tem um ministério pastoral e precisa de um tipo Marta, o tipo Maria tem de admitir que Deus deu o dom da administração e organização ao tipo Marta. Se não fosse pelas Martas, as Marias não teriam o que comer. Por outro lado, as Martas precisam reconhecer o fato de que, se não fosse pelas Marias, não haveria nada para organizar nem administrar. As Martas não seriam necessárias se não fossem as Marias. Ao mesmo tempo, as Marias usufruem certa tranquilidade, porque as Martas pegam no pesado. Eu gostaria de acrescentar uma pergunta ao nosso estudo. Será que a Maria deveria ter ajudado Marta com o serviço de casa? Eu acho que Jesus respondeu, Não, senhora. A Maria não tem nada a ver com o serviço da cozinha. Ela não tem que desistir dos dons pastorais ou espirituais que Deus lhe deu. Será que a Marta deveria sair da cozinha e participar do estudo bíblico? Acho que a resposta é outra vez, não. De acordo com Jesus, os dois tipos de dons são necessários. Há uma parábola no capítulo 18 de Lucas que enfatiza a oração persistente. É muito importante que compreendamos esse ensinamento das Escrituras, porque ele foi enfatizado no ministério de Jesus. Em Lucas capítulo 11, Jesus deu uma lição importante para os apóstolos que foram procurá-lo depois dele passar muito tempo em oração. Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Os apóstolos não estavam querendo saber sobre os mecanismos da oração. Eles queriam saber o que motivava Jesus a passar tanto tempo orando e orar tanto. Eles sabiam que havia algo sobre oração que ainda faltava aprender. Por que Jesus orava tanto? Em resposta à pergunta dos apóstolos, Jesus respondeu, Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recurra a ele à meia-noite e diga, Amigo, empreste-me três pães, porque um amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, Não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Naquele tempo a família se acomodava no mesmo cômodo e depois que todos estivessem deitados, era difícil atravessar toda a sala para atender a um chamado na porta. Quando um levantava, acabava perturbando toda a família. As ilustrações que Jesus usava eram do dia a dia, daqueles que ouviam seus ensinamentos. Por isso eles sabiam o que significava levantar no meio da noite e também compreendiam se alguém dizia, Não posso mais me levantar, todos nós já estamos deitados. O que Jesus disse com essa parábola foi mais ou menos o seguinte, Pode ser que esse amigo não se levante só por ser seu amigo, mas se você continuar batendo, batendo e batendo, Igual a um bebê que chora até ser atendido, ele vai acabar se levantando. Isso se chama importunação. Encontramos esse conceito várias vezes nos ensinos de Jesus. Pedir, pedir, buscar, buscar, bater, bater. Devemos perseverar na oração. É essa a ideia ilustrada nesta parábola. No capítulo 17 de Lucas, do versículo 7 ao 10, encontramos uma parábola que diz, Jesus está dizendo que se você é firme e constante e serve a Deus, talvez por 50 anos não deve agir como se isso fosse algo anormal. Na verdade, é muito normal e é o que se espera que aconteça. Por isso você deve dizer, sou apenas um servo inútil, fiz apenas a minha obrigação. Para nós deveria ser normal servir ao Senhor e perseverar em servi-lo sempre. Bom, eu tenho que encerrar o programa agora. Estou feliz que você tenha participado conosco e visto algumas aplicações práticas do ensino de Jesus. Você tem orado por alguma coisa em especial? Deus o manda perseverar. Continue pedindo, pedindo, buscando, buscando, batendo, batendo. Permaneça aos pés do Senhor Jesus. Ele sempre vai atender. É, Ele sempre vai atender. Nos encontramos no próximo programa. Até lá. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.